Bora lá meus queridos, casualzinha show, vídeo diário, vou tentar trazer rapidão, vou tentar trazer esse vídeo aqui ainda hoje, dia não sei quanto, que loucura, mas hoje deve ser quarta ou quinta-feira, eu não sei, eu não sei, eu tô perdido as datas meus queridos, eu tô muito perdido, olha os drones como é capaz de acertar nessa porra desse PC, errei, eu errei, só porque eu falei, certamente que sim, na marotada show, que é o que a gente sabe fazer, vou reforçar isso aqui só pra garantir os pontos, porque eu tô com 30, mas subiu pra 40 agora, 40 pontinhos, acertou, mano eu tô numa perdição do caralho, tem maior tempo que eu não jogo, me desculpem se eu jogo mal hein gente, a mira já pegou o cara ali mano, eu vou sair daqui que os caras já manjaram, vou ir até por baixo, nossa o cara que morreu quitou mano, não é pra tomar porra dessa? Nossa, que merda, que merda foi essa pelo amor de Deus Ô louco tio, mas dois, 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 dois num cantinho só? Defesa aqui comigo hein garotos Twitch Ah, eu não vi ela véi Tu é cego Eu não vi essa cachorra, nossa olha a minha cabecinha Ahahahah Que se foda, eu não vi, foda-se Bom, levamos dois né, pelo menos isso, salvamos Tatiha que é bugado véi Nossa, ela vai levar todo mundo, é isso mesmo? Os caras não quebraram uma câmera véi O cara vai fazer 5k véi A mira não vai deixar não né mira, pelo amor de Deus hein mira Não emociona não mira Ai mira, ahahahah Onde que pariu? Que tesão! Achei que ele ia dar uma emocionada em errar essa porra O cara já tá quitando mano Porra, então vambora filhão, desativar a bomba Ô cara matou o amigo ali por quê mano? Por que eu quis? Bora lá, a questão O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi recuperado Não O vacera ainda acreditava em vocês Olha, tiro, tiro! Isso é lugar de ficar meu amigo? Que isso jovem? Dá o defesa aí Gleeson Não Abri aqui atrás Foda-se Morreu É, tá bom O desativador foi protegido novamente Ô louco hein A mira mira foi uma porra, mas deu Foi uma merda, mas deu Olha isso Mano, eu preciso arrumar um mousepad bem maior Porque meu mousepad é pequeno e ele atrapalha para um caralho Vocês não tem noção Bora que o nosso tá carregando fi Ó, carregando é um cacete mano Só matei quatro É louco tio Cada partido eu vou matar dois Se eu matar mais dois Agora vai ser seis Aí vai Salvou o vídeo Tá bom demais Melhor que nada É verdade Mano, aqui não existe o Ronaldinho Aqui não existe o Ronaldinho Eu acho que sim O Ronaldinho não existe no PC É sério que eles abriam uma perereca gigante aqui nessa porra? É sim Tomar no meu cu Só foi eu falar Mano, inclusive Eu tô tentando passar um vídeo por dia Ih, só tem três agora Comentem o que vocês acharam desse estilo de vídeo assim Um pouco mais Eu sei que é casual Mas eu vou jogar uma ranqueada daqui a pouco, Matheus E se esse vídeo aqui bater dois mil likes Eu posto um vídeo de ranqueada assim Não cru, tá com cortes pra vocês, beleza? Então depois desse vídeo aqui Pode ser uma ranqueada no PC Ou no PS4, né? Seja decidente Agora tem várias plataformas Só falta o Xbox, né? Galerinha da Xbox Um dia eu tô com vocês aí, seus lindão O que eu tô fazendo aqui? Não sei, né? Opa, fizemos a festa, hein? Fizemos a festa, hein? Eu vi ele aqui Aqui em cima comigo, hein? Nossa, muito ruim Ruim ele e ruim eu Dois ruins, dois ruins Fizemos a festa, filhão Ó Então deixa o like aí Dois mil likes Pra mais um vídeo assim E é nóis Eu vou tentar postar mais vídeos assim, beleza? É assim, é bom que dá pra eu poder tentar Trazer um vídeo por dia E fica mais fácil pra mim, beleza? Tamo junto Muito obrigado Que todo mundo assistiu Até o próximo vídeo Eu vou gravar uma ranqueada aqui Se esse vídeo aqui bater dois mil likes Eu posto uma ranqueada Ah, e lembrando Os vídeos zoeiros não acabam não, tá gente? É só pra eu poder manter O canal com mais vídeos Com mais frequência Porque eu tô vendo que tá dando Um up melhor no canal, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau